Música Lindo da minha terra eu renasci Nos olhos que fiquei distante acho por mim Corri de saudade nos pais, irmãos e companheiros Ao cair da tarde o velho beijeriu A gente volta já está juntas, não chegou antes E a ordem na minha voz, no eco perfeito Hoje eu não cantava doir meu peito Mas vira de grande, sádio e ilusões Mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar do ponteira, marco o perfume Eu fui escoltado pelos alunos Pois era uma linda noite de olhar Chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos, rindo ao meu encontro A felicidade misturou meu pranto Corri de saudade nos pais, meu irmãos e companheiros Hoje aplaudiu o Ivo Silveira Sucesso! Sucesso! Olha aí! Sucesso! 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 Aéreo, mundo, eu sou central Correr pelos meus corintos, feitos mil Esquecer as vagas e os desastres E a vida lá fora, me protege, por favor Ouvi, sabia, a glória junto em ti E a felicidade de aprendi Mas não dizer que eu vou ali, não vou Escoltei, mas ortei, eu não vou E ao passar, eu acordei, amado o perfume Eu fiz tão caro, eu usava a luz Pois é uma linda corrente de lá Chorei, mas chorei, eu não chorei Ao ver meus pais, meus irmãos E ao ver o encontro A felicidade me ensinou o meu prato Vou guardar a noite nesse meu lugar A felicidade me ensinou o meu prato Jogando o meu prato